O Desejo O Desejo Aniquila-me a razão, esta paixão Mata-me, venha amar mais uma vez Deixa-me, sem galento e sem pensar Deixa-me, já não posso respirar Toma-me, eu sou teu, faz-me voar Te quero, eu te juro Não posso estar sem ti Fica junto a mim O vazio em que me deixas Ao ver-te partir O calor que agora há em meu corpo Eu recordo as carícias E te volto a sentir É obsessão Esta paixão E não posso mentir Rio ao saber-me tão de ti Fico louco de desejo Encontrando-me em teus olhos São teus lábios a razão do meu ser Mata-me Venha amar mais uma vez Deixa-me Sem galento e sem pensar Deixa-me Já não posso respirar Toma-me Toma-me Eu sou teu, faz-me voar Te quero Eu te juro Não posso estar sem ti Fica junto a mim Deixa-me Já não posso respirar Toma-me Eu sou teu, faz-me voar Te quero Eu te juro Não posso estar sem ti Fica junto a mim Eu sou teu, faz-me voar 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 Toma-me Toma-me Eu sou teu, faz-me voar Eu sou teu, faz-me voar Eu sou teu, faz-me voar Te quero Eu te juro Eu te juro Não posso estar sem ti Fica junto a mim Eu sou teu, faz-me voar